E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, estamos aqui em mais um vídeo em realidade virtual E o jogo de hoje é Megaton Rainfall, um jogo no qual a gente pode ser ou um super vilão ou um super herói e proteger o mundo E bom, vamos sem enrolação, vamos deixando o like e bora pro jogo Beleza galera, eu tô aqui nesse lugar, eu não tenho ideia, eu só sei que a gente tá... Meu Deus, tá, a gente chegou, oi, oi, mas tenho medo que os invasores descubram que estamos aqui Eles sabem quem sou eu, mas ainda, ué, 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 cadê o resto? Cadê o resto? Eles não sabem que você será o maior medo deles e que você é indestrutível neste planeta Entanto, você vai precisar de mais força para acabar com eles Por favor, voe para o centro do Shexocubo, não sei Tá, como que eu voo até lá? Eu tô tentando Opa, segure grip, tá Meu Deus, ok, eu voei Tá, eu preciso voar mais Onde que eu tô? Ah, meu Deus, o que, o que, o que? Voo supersônico, permite que você voe a superfície da terra Caraca, beleza Caraca, com o meu pezinho lá embaixo Opa, bem, meu filho, agora preciso que me mostre que aprendeu a voar Encontre todos os cubos Ok, beleza, eu preciso seguir o cubo Ih, tá, pera Eu vou pra baixo? Eu tô descendo, galera Meu Deus Meu Deus Tá Caraca, eu posso controlar se eu vou pra cima ou pra baixo? Opa, para ganhar altitude, para acelerar grip e pra cima Tá, meu Deus, beleza Caraca, galera Beleza, eu tô seguindo sua flecha Ok, 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 ok Ganha altitude para acelerar Ah, tá, beleza Então aqui por cima a gente vai mais rápido Beleza, ok, ok, ok Tá, e pra onde que a gente vai? Pra... pro cubo? Tá, o que que temos aqui? Que lugar é esse? Isso aqui é a terra, né? Meu Deus Tá Eu posso fazer alguma coisa aqui? Caraca, eu tô parecendo um Goku, galera Tá vendo como tudo Tá meio que se levantando aqui? Mas pra onde que eu tenho que ir, meu pai? Eita Tem uns animais? Ok, tá Eu tenho algum poder, sei lá Beleza, vamos voar mais Vamos voar mais Beleza, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui Ok E... Tô chegando, pai Tô chegando Opa Eita, eu passei ali o cubo, hein Eu passei o cubo Pera, tá voando Tá voando Eu vou pegar Eu vou pegar Calma, 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 calma Meu Deus, galera Eu tô tão feliz Então eu preciso correr atrás daquilo Ok, 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 ok Vamos Ô, bichinho chato Calma, eu vou subir pra ir mais rápido Caraca, ele tá muito rápido, galera Por que que ele tá pra cá agora? Filho da mãe, para de fugir de mim Para de fugir de mim Opa Agora eu te pego, meu querido Agora eu te pego, meu querido Agora eu te pego Você não vai fugir de mim, não Ih Que jogo incrível, galera Opa Meu Deus, mas esse bicho é muito chato Quem é a atitude? Tá Vem cá, meu fi Eu vou atrás de você, garoto Eu vou atrás de você, meu fi Vem Eu queria mais forte Caraca, eu tô em Dubai, galera Olha aí, Dubai Meu Deus, mas eu preciso ir atrás do negócio Calma aí, eu tô chegando Meu Deus, eu tô passando por Dubai, galera Ai, meu Deus, eu bati num prédio Calma Filha da mãe, você não vai escapar não, meu garoto Você não vai escapar não, meu garoto Tô voando de lado só pra te pegar, meu garoto Vem Ah, quer saber? Vai voltar pra Dubai, galera Eu vou ficar aqui por Dubai, ó Caraca, eu não acredito nisso Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui, peraí Vamos descer aqui, vamos descer aqui É aqui que eu fico, tchau Eu precisava salvar o mundo, né? Eu tô aqui, ó Tô aqui, ó Tô aqui de boa Fala, galera Opa Beleza, como é que vocês estão? Tudo certinho aí? Eu posso destruir vocês? Dar uma seguradinha em vocês? Vem cá E aí, táxi, beleza? É, então Eu acho que o mundo precisa de mim Eu vou ter que ir atrás do negócio, viu, galera? Tchau Tchau, carinha Deixa eu dar um oi pra você Ai, meu Deus Eu não tô conseguindo ir até ele Opa Calma E aí, beleza, cara? Tudo certinho? Então, eu preciso ir atrás do negócio Eu já volto, tá? Fica aí Meu Deus Peguei Peguei Uh Pera, não deu muito certo, não? Pera Vem, 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 vem E... Tô no cubão Peguei? Ai, meu Deus Por favor Vou ao longo do... Do Xenocube novamente, tá? Uh E aí, meu querido Deu certo? Ai, meu Deus Tá, 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 tá Eu tenho que pegar? Ai, meu Deus O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Ai, meu Deus Beleza, explosão Mega... Megaton Ok E pum Meu Deus Ok Caraca Pera, pera, pera Com quem você tá falando? Tá falando comigo, meu querido? Pratique seu novo poder Dispare Ao quadrado vermelho Que quadrado vermelho? Ali? Toma Toma Ó, calma Quadrado vermelho E... Espera ele virar Espera ele virar Consegui Vem, vem, vem Você não tem mais tempo Para praticar, meu filho Algo muito terrível Está prestes a acontecer Os invasores Conseguiram usar Um poder proibido Para esconder A existência Deste mundo De mim E eles estão planejando Destruir tudo Meu querido Eu vou Cadê meu poder, pai? Me dá meu poder aí, pai Eita, ele se dividiu em três Tá, pera Beleza A gente tem que ir pra lá Tem que ir pra lá Vamos subir Vamos ver qual a localização Tá, tem que descer aqui Beleza Aqui temos inimigos Eu quero inimigos, viu? Eu quero destruir tudo Ai, meu Deus O que é aquilo? O que é aquilo? Beleza É um alien, galera Toma, alien E... Toma Não vai Foi Meu Deus Calma aí, alien Você vai parar aí, meu querido Você vai parar aí Eu estou aqui pra te parar, alien Meu Deus Meu Deus, ele está destruindo tudo, galera Vai, 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 vai Meu Deus, ele vai me destruir Vai, meu querido Toma, toma Beleza, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, ele está destruindo muitas pessoas Morra Explodi Calma aí, galera Calma aí, calma aí Meu Deus, ele destruiu muita coisa E tem mais Vai pra lá, vai pra lá Você, meu querido Toma Agora você Pera, ele tem um botão aqui em cima? Ah, não Mentira, que o alienzão tem um botão de autodestruição Aí fica muito fácil, né, meu querido Meu Deus Olha o povo, está tudo Mais aliens Mais naves Ai, meu Deus Eu preciso ir atrás deles Vamos Eu vou voar até você, nave Vai Você não vai escapar de mim, nave Alienígena Você não vai escapar Pode sair daí, meu querido Pode sair daí Que eu vim aqui buscar vocês É Não, 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 não Beleza Ai, meu Deus Eles são muito rápidos Eles são muito rápidos Calma Tu 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 Sou tipo O Jectir Ai, meu Deus Sai daqui Sai daqui Sai daqui Vai embora Saia do meu planeta, viu Ainda tem mais um Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vem, 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 vem Eles estão destruindo tudo Ai, meu Deus Eu destruí um prédio Olha o tamanho dessa nave Tá, essa nave não destrói Beleza Mais aquela outra assim Vem Beleza Opa Aqui, ó Tu Tu Beleza Tu Ok Chega bem aqui em cima, ó Filha da mãe Sai daqui Sai daqui Sai daqui Meu Deus Eles estão destruindo tudo Cadê o outro? Cadê o outro? Tá pra baixo? Não, tá pra ali Ai, meu Deus Por favor Sai daí Beleza Tô destruindo O que que é isso? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu morri? O que? Todo mundo explodiu? Não, beleza Vamos atrás deles Vamos Vem, 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 vem Aqui Beleza Vocês não vão escapar, não Toma Ai, meu Deus Eu tô quase acertando O povo brasileiro Sai daqui Peraí Eu tenho que acertar ele por baixo Meu Deus Ele é super gigante, galera Vira, 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 vira Beleza Vem, 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 vem E? Filha da mãe Fica parado Fica parado, meu querido Fica parado Toma Toma Beleza Meu Deus Eu não sei se A gente perdeu A gente perdeu? Meu Deus Eu acho que a gente perdeu Beleza, beleza, beleza Se tiver muitos anos colaterais Você terá que iniciar Então a gente perdeu, galera Mas tudo bem Um dia deles Mas agora esse dia é nosso Sai daqui Sai daqui Boa Cadê mais? Sensinha prédio Beleza Chega mais, chega mais, chega mais E? É aqui Toma Beleza, virou Opa Toma, toma, toma Toma, toma, toma Beleza Eu tô mais destruindo os humanos do que os alienígenas Toma Beleza, acertei ele Vira pra cá Filha da mãe Eu quero te enfrentar de frente, meu querido Vira de frente pra mim, meu querido Filha da mãe Ele não quer virar de frente Então toma Tá, calma, calma, calma Calma Ô, meu querido Se decide onde você vai cair Beleza Que coisa mais linda, viu, galera Incrível Pena que tem mais Vamos Tô chegando Tô chegando, minha gente Que que é isso? Que bolinha é essa? É o cubo? É o cubo? Que que é isso? Ai, meu Deus Toma Beleza, consegui Vem, 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 vem Ai, meu Deus Mais outro Que que são São linguiças espaciais Meu Deus Por que que enviaram linguiças para o espaço? Tá, calma Vamos lá, vamos atrás das linguiças Vem cá, linguiça espacial Acertei Falta outra Beleza, errei Essa linguiça espacial é rápida, galera Meu Deus Cuidado aí, linguiça Cuidado aí, linguiça Olha aí, ele destruiu todo o prédio Filha da mãe Eu poderia segurar alguém no meu braço, né? Vem cá, meu filho Pula aqui, meu querido Pera, tem mais ainda Filha da mãe Eu odeio esses alienígenas safados Vem cá Sai daqui Vem, 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 vem Toma Toma, 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 toma Toma, toma Eu não consigo acertar ele Vem Toma, 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 toma Calma Toma Toma Não vai destruir Não vai destruir Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não. Meu Deus. Ele vai destruir toda a humanidade. Ele destruiu tudo. Beleza. Agora esse safado não me escapa. Agora esse safado não me escapa. E aí, meu querido? Se decide onde você vai acertar, hein? Porque eu vou te destruir, meu querido. Eu vou te destruir, filho. Vem pra cá. Ó. Calma. Toma. Boa. Caraca. Beleza, 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 beleza. Ele desistiu de destruir esse local. Agora vem pra cá. Beleza. Ó. Vem ali na botija, ó. Ok. Isso, meu querido. Eu já sei seu ponto fraco agora, fi. Não adianta nem se esconder com filha da mãe. Ele até virou o lado. Beleza. Vem cá, meu querido. Aqui, meu fi. Aqui, meu fi. Toma. Boa. Só tem mais um. Ou morreu? Morreu, mas apareceu mais outro. Vamos atrás dele. Pera, cadê? É qual? Ah, é aquele ali. Não, pera. Onde que tá o inimigo? É a Navizona. Vamos lá. Vamos pra Navizona. Navizona. Filha da mãe, não foge de mim não, Navizona. Não foge de mim não. Toma. 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 Meu Deus, meus poderes são inúteis contra a Navizona. Ali. Beleza. Atira ali. Ok, 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 ok. A gente tá destruindo a Navizona. Tem que atirar no vermelho. Menos, vou ficar com uma dor de pescoço aqui. Vambora, vambora, vambora. Calma aí, Navizona. Espera eu. Espera eu. Tô aqui, Navizona. Tô aqui. Diz aí, qual é a boa, Navizona? Tem aqui no meio? Não. E aí, Fico? Ai, meu Deus. Toma. Beleza. Já foi mais uma, Navizona. Aqui eu sou o melhor super-herói de todos, galera. Toma, Navizona. Mais um pra você, meu querido. Ai, meu Deus. A Navizona tá caindo. Meu Deus, a gente destruiu a Navizona. A gente destruiu a Navizona, galera. Meu Deus. Olha o céu. Atira. Tá. Eu pensei que tá saindo algum alien de lá. Meu, que coisa linda, galera. Olha só o sol brilhando. Ou será que é, sei lá, a luz da explosão da Navizona. Mas, meu Deus, hein. Que bom que a gente tava aqui. Opa. Isso é meu? É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. É meu? Ok. E aí? Como que eu pego isso? Vem pra mim, bebê. Vem. Opa. Xenosferes. Tempo total. Total de vítimas humanas. 50. Não, mentira que só 50 morreram. Nota B de Batista. Olha só. Salve o mundo na realidade virtual pode ser bastante intenso. Considera fazer uma pausa ou jogar sem os óculos viar de tempos em tempos. Verdade, hein, galera. E pera. Por que que as nuvens estão meio verdes? Deu ruim, é? Deu ruim? Opa. Meu filho, venha comigo. É claro, papai. Tô indo. Pera, tem dois lugares pra gente ir. A ou B. A ou B. A ou B. Ou B. Mas bom, gente. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, não esquece de deixar o like. Porque se você não der o like, galera, vai acontecer a mesma coisa que isso, ó. Eu vou destruir o seu prédio, viu? Tá tudo bem, galera. Tá tudo bem. Eu só tava mostrando pra eles. Não, volta aqui. Eu só tava mostrando... Meu Deus. Ok, tava bugando ali. Eu só tava mostrando pro pessoal do vídeo que se não deixar o like, a construção vai explodir. E cadê a construção? Acho que ela até sumiu, né? Mas bom, gente. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like. E falou!